Hello kids, it's teacher Thais and today we will study our STEM books, ok, on page 20p, 20p, yes, we are going to talk about matter, a gente vai falar sobre matter, ok, matter is basically everything, basicamente é qualquer coisa, é tudo, everything is matter, everything we can touch. Matter can be a piece of paper, this object, or even me, I am made of matter, ok, students, matter changes, matter can be different, e ela pode change, ela pode mudar, ok, então eu tenho aqui a piece of paper, ok, um rascunho, a piece of paper, e ele é a minha matter, ok, se eu fizer assim, e eu abri, what happened to my matter? Eu ainda tenho o mesmo piece of paper, but I changed the matter, I changed the matter, ok, a teacher mudou a matter. Então é isso que nós vamos fazer na nossa page 20p, nós vamos observar alguns examples, por exemplo, we have an apple, ok, we have an apple, and the apple is whole, ela está completa, ela está inteira. Aqui a apple foi cut in half, ok, let's say, vamos dizer para a teacher, então, the apple has been cut in half, half, ok, two equal parts, yes, here we have a straw, a gente tem um straw, né, no começo, quando a gente compra o straw, ele vem straight, ele vem inteiro, ele vem reto, straight, agora, now, the straw is bent, bent, ok, a gente faz aquela entortadinha, and it is, and it is bent. Here we have a popsicle, here we have a popsicle, vamos dizer para a teacher, popsicle, and in this case, the popsicle melted, melted, ok, por que será que o popsicle melted? Probably because it's very hot, hot. Então, vamos falar essas palavrinhas com a teacher? Apple, straw, popsicle. One more time, mais uma vez. Apple, straw, popsicle. Very good, students. So, these three are matter, elas três são matter, and we can change its shape. A gente pode mudar a sua forma, change their shapes, né, a forma delas, ok? In this case, we cut the apple, in this case, we bend the straw, and in this case, the popsicle melts, ok? Então, várias coisas a gente pode, né, you paper the teacher, ok? My paper changed matter too. Além dessas changes, nós, por exemplo, podemos, if we have an apple, if we cut the apple in half, e deixar ela ali, conforme o tempo passa, the matter changes too. Ela também vai mudar. Mesma coisa com o popsicle. Quanto mais tempo a gente deixar ele ali, ele vai até deixar de ser um popsicle, mas ele vai virar um juice, ok? Então, o que a teacher precisa que vocês entendam é que matter changes, matter changes, ok? E quando a gente, por que a gente está falando sobre isso, então? Quando a gente vai fazer o paper, esse paper aqui que a teacher, né, amassou ele inteirinho. This paper is made of wood, and wood comes from trees, ok? So, this paper is a part of the tree. Esse papel é uma parte, então, das trees. Então, para ele chegar a ter essa forma, ele precisou de many transformations, ok, students? This is our activity today. I hope you understand that matter changes, matter changes, ok? Kisses, goodbye!